É chão carneiro, é chão carneiro Se mete até com quem não vale o tempo inteiro Presta atenção na confusão A vida é bem melhor com chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro Não perde um truque, sempre dá um passo certeiro Quem vai querer ser o primeiro A vir encontrar com chão carneiro A vir também vai vir com chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro Ah Oh 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 Hmm Yeah Oh Ah Ah Oh Hi I 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